Erick Soluna disse certa vez que não era um artista, era apenas um cidadão capaz de arte. Eu abro essa minha transmissão com a seguinte estrofe. Luna não se disse artista, rejeitou tal estandarte, detestava seu conceito e falou por sua parte. Um artista? Não sou não, sou apenas cidadão, cidadão capaz de arte. Eu lembro quando comecei a fazer literatura de cordel, eu aprendi a técnica de métrica e rima, precisamente no ano de 1989, dentro do grupo de animação cultural do SESC do Cade Santa Rita, do qual eu era funcionário como professor de violão popular e fui escalado por Airan Guzmão para montar um grupo de teatro, um grupo de animação cultural. Eu montei, junto com Beto Nery, com Beto Vieira e mais uns amigos e umas amigas, nossa, muito talentosa. E no meio desse processo eu aprendi a técnica de fazer a literatura de cordel. Sextilha, setilha, décima de sete sílabas e décima de dez. Mas eu tinha um probleminha. O que é que eu iria escrever? Qual seria a temática? Porque eu tinha um caminho, seguir o caminho das pedras, mimetizar, como muitos fazem até hoje, uma matutice forçada, uma brejeirice oportunista, que quando o cara realmente não tem a raiz, fica a sua falsa. Uma vez me cobraram isso, que é que eu não fazia uma coisa mais parecida como o romance do Pavão Misterioso. Eu falei, porque já foi feito. Não, porque um chegou a dizer para mim, lá no Crata, minha cidade, depois de eu fazer um programa de rádio, que faltava na minha poesia um cheiro de terra. Eu falei, porque eu moro no Recife, a minha rua asfaltada desde 1975. Então, não tem... Quer dizer, é uma expectativa que as pessoas têm em relação à poesia popular, que ela seja estandardizada, estereotipada, que não vejo sentido nisso. Foi quando eu aprendi a técnica em 89, e só fui escrever alguma coisa que eu achei que era minha mesmo, em 1999, que foi um mod, que eu criei em cima daquela paulêmica que teve com o obelisco de Brennan. Foi quando eu descobri qual era o meu caminho, ciclonista da minha época. É meu caminho é isso. Para falar da feira de mangáio, para falar do terreiro, do forró de pé de serra levantando a poeira, já tem quem faça para falar da fazendinha, do boizinho, do bodezinho, do cavalinho, da paisagem bucólica, e o sertão imaginário, já tem quem faça e faz melhor do que eu. Nada contra. Cada um entende da sua linguagem e da sua missão. A minha visão, ela tem um viés político, tem um viés cultural, de identidade e de reflexão. É só isso. E eu aproveitei agora de manhã, acabei de escrever isso aqui, vou compartilhar com vocês algumas estrofes no mote que é de minha autoria, que diz assim Partidão PTB tinha projetos e doutrinas bem claras para dizer Comunistas tomada de poder, trabalhistas que tinham papos retos Ditadura ferrou com seus trajetos, no geral atrasou nossa nação Outra esquerda surgiu para ter missão, todo glário pretérito sepultado Partidão PTB foi no passado, hoje a esquerda que tem outra função General Gouberi foi arquiteto, nova esquerda mansinha moderada Os milicos no fim da quartelada deram força demais para tal projeto E surgiu o novo agente para ser teto Sem romper com o sistema de opressão, se calar sem dizer revolução Paga um pau bem mansinho para fardado Partidão PTB foi no passado, do presente à esquerda Outra função Pai dos pobres e mãe dos tais mais ricos Deixar quieto não ter reforma agrária E compor com a caixa secretária Não mexer a doar nossos milicos Coleção infinita dos seus micos Que Brizola mostrou com precisão O que é, como tal, em tal função Ser gerente somente do Estado Partidão PTB foi no passado Hoje tem na esquerda outra missão Por Brasília, não é pelo Brasil Pelegada esperta quer emprego Onde tem mão canalha de pelego Militância lotada de imbecil Um povinho mansinho tão servil Que não vai transformar a situação Acalmar as revoltas do povão Com migalhas, um naco aí jogado Partidão PTB foi no passado Hoje tem na esquerda outra missão Leonel pela Globo combatido Sabotado demais Falsos parceiros Que não era na vera companheiros Na surdina ferraram seu partido E no rio Darcy que foi traído O tapete puxado na eleição Mas Brizola mostrou não foi em vão O que é esse bando equivocado Partidão PTB foi no passado Hoje tem na esquerda outra missão O homem é do seu tempo Ou esse homem de tempo algum Se eu não me engano Foi Charles de Baudelaire que falou isso Aqui quem vos fala É Alain Salles Músico, compositor E poeta cordelista Da cidade do Recife Um forte abraço Meu povo querido Tchau Tchau Tchau